Fala pessoal beleza rapaz esse aqui eu dou um upgrade aí na minha gopro e aí é chegou aqui e eu comprei a gopro 6 não já é um box muito bagunçado que eu já abri não tive eu tava com muita ansiedade para receber essa gopro entendeu livre da qualidade e eu já tenho já a quatro né a black ea silva e realmente é melhor é melhor para mim é melhor câmera de para você para turismo para a ação para pesca é melhor enfim é eu vou eu vou inclusive detalhar mais mais vídeos com como é que ela funciona como é que faz você usar no caiaque sobre essa gopro 6 é bom já já abri tudo né mas eu vou eu comprei um vários acessórios porque é importante você utilizar alguns acessórios você vai ter dor de cabeça certo mas aqui a gopro é muito top ela acabamento é muito bom entendeu acho que dá para dar uma olhadinha ver direitinho né é a vantagem porque eu peguei também ela antigamente a gopro 4 estava usando com controle né aquele controle entrou água da problema e essa a6 ea5 eu acho que a 6 é ela já tem um comando de voz então sim é muita vantagem para quem está fazendo um esporte e de ação entendeu principalmente a pesca fica mais confortável você fala gopro grava começa grave grave e ela vai gopro liga ela vai gravar no comando de voz é fantástico fora a qualidade da imagem é que vocês vão ver em breve e aquelas dicas que eu já botei no canal não é que você tem que botar aquele produto aquele produzinho aqui para não ter aqueles pingos de água etc além disso eu comprei além da gopro que eu vou mostrar ensinando é outro detalhes eu comprei também a boia zinho tem que ter isso aqui entendeu tem que ter é senão você perde já perdi a gopro sem isso entendeu é se você não usar boia zinha eu vou mostrar outra coisa que você usar isso aqui tem que ter o case dela é bom você pega o original da gopro mesmo entendeu não economize entendeu porque investimento alto na qualidade eu entendeu a qualidade é porque você tem que ter esse case aqui porque se você botar na água é na pesca a gente não bota muito fundo não é porque a água processo até 6 acho que 10 metros elas ela já tem é a prova d'água mas se você quiser tirar foto filmar apertar o botão para lá em baixo abaixo de 10 metros não vai conseguir então você tem que ter essa case não tem jeito é certo pessoal é isso aqui também isso aqui vem junto com o flutuador entendeu outra coisa que é importante não economize com a memória que você vai usar pra você fazer as filmagens porque porque a a a câmera ela ela filma em 4k certo 30 30 30 30 frame 60 frames então assim compra a memória de 128 gb se você puder teram aqui ela e de preferência a modelo a 1 a 4k a v30 anterior da sandisk não de bobeira porque os arquivos são enormes se você quer uma coisa de qualidade que não é só pescaria mas você quer filmar porque o ambiente entendeu o local fazer boas filmagens então se pegue de 128 gb eu tô mostrando a memória aqui não tá que hoje está um pouco escuro entendeu mas é é é qualidade entendeu essa memória o tamanho dela e 128 gb é então eu indico certo você também vai precisar desse suporte para cabeça e não dê bobeira se você não usar boia usa isso aqui ó entendeu que não perde já perdi certo e assim outra coisa importante também é não compre também sim eu já vi uma bateria mas compre mais outra também veio no mínimo duas porque não é que você começa a filmar 4k ela ela vai acabar bater rápido entendeu então assim já por experiência própria você tem que ter uma ou então aquela maior e para você conquistar estendido você aproveitar os máximos recursos tá certo pessoal então isso aí é também nenhum kit da boia vem isso aqui ó pra você fazer uma filmagem com a câmera na boca tem outro ângulo de visão mais um meu estilo esporte que a pesca não é muito utilizado tá certo pessoal mas vem entendeu bem assim aqui ó então assim é um investimento muito bom eu vou fazer alguns reviews também explicando as configurações que eu uso a qualidade entendeu então assim é isso aí que você quer um hobby uma curtição você quer filmar os lugares bonitos então é importante ter uma câmera boa entendeu então indico para vocês agora pra vocês eu vou fazer um serviço melhor e desculpem pela sua boca sempre que eu tava muito ansioso tá certo e tive que abrir rapidamente mas eu vou fazer mais detalhes mas mais detalhes sobre sobre esse produto aí tá certo então um abraço para todo mundo aí não curtida e inscreva no canal é certo